Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Isso assim como das outras vezes, como eu sempre estive ao lado também do Cássio Navarro, ele como deputado, consegui levar investimento para Cubatão através do nosso ex-deputado Cássio Navarro. E agora também estou acompanhando a agenda também do Alberto Mourão, já para que a gente possa também conseguir algumas emendas, assim como já conseguimos de um milhão para investimento lá na cidade de Cubatão, que vai ser na Vila dos Pescadores, para a gente mexer na Rua Santa Júlia, que está trazendo alagamento, transtorno muito grande. Então, assim, estamos sempre presentes e agilizando tudo o que dá para fazer para a população de Cubatão e também na Baixada Santista. Autoridades de vários segmentos da política e sociedade civil organizada também prestigiaram o evento. O ex-prefeito de Praia Grande, Alberto Mourão, destacou a preocupação do governo do estado de São Paulo com os problemas das cidades da Baixada Santista. De fato, uma preocupação com as nossas palafitas da Baixada Santista, principalmente na cidade de Santos, São Vicente e Cubatão, né? E com isso ele está atacando um fato importante, você quando tira as pessoas de morar nas palafitas, você impacta no meio ambiente, você impacta na segurança, porque quem vive melhor vive com uma condição mais adequada e com isso acaba melhorando a segurança, porque a gente sabe da violência doméstica provocada, principalmente na questão sexual, a gente entender que a regularização fundiária foi fundamental, feita pelas prefeituras, mas aquele viver melhor, que é ajudar essas pessoas a reformar suas casas. Aquilo que a prefeitura fez, levar infraestrutura aqui no Praia Grande, levar toda a condição digna e regularizar a parte do título de propriedade, agora virá com ajuda para que o estado ajude ele a melhorar a sua casa, trocar a madeira pelo tijolo. Segundo o prefeito Ademar e Oliveira, esses investimentos em vários segmentos melhoram a vida da população, em uma cidade com tamanha importância como é a de Cubatão. Hoje foi uma reunião de suma importância para a Baixada Santista, para a cidade de Cubatão. Parabenizamos a iniciativa do governador Rodrigo Garcia por essa brilhante ideia, porque você encurta o caminho entre os prefeitos de uma região tão importante para o estado de São Paulo e para o Brasil, do ponto de vista econômico, e você acaba encurtando, levando as demandas, sendo ouvido, e também o governador ter oportunidade de elencar aqui os investimentos individualmente em cada cidade. Cubatão é uma cidade contemplada, principalmente no setor habitacional, onde são os maiores investimentos do governo do estado, que nos ajudará a ir no espaço de tempo a médio prazo, fazer a integralização do conceito de cidade. Então você tem investimentos para a Vila Esperança, para a Mantiqueira, para a Vila Noel, para a Ilha Caraguatá, investimento habitacional também, para dar continuidade ao programa litoral sustentável. Então hoje a gente sai daqui satisfeito e honrado de participar de um time, de um governo, que gosta de gente, democrático, curta caminhos e respeita as pessoas. Foi anunciado também investimentos para a construção da Praça da Cidadania, que será construída no Bolsão 9, com início no mês de agosto e o término em dezembro. 11 horas mais 36 minutos e vamos à atualização dos dados da Covid. As informações são da Prefeitura de Cubatão. O município registra até o momento 20.646 casos confirmados para Covid. De sexta-feira para cá, são 56 novos casos. 92 pessoas estão em isolamento, com suspeita da doença. 30.264 casos foram descartados após os testes. A Secretaria de Saúde continua investigando um óbito suspeito de ter sido causado por Covid. Outros 56 foram descartados. Infelizmente, em nossa cidade, 543 pessoas perderam a vida por complicações com a doença. Outras 20.000 já se recuperaram ao receber um alto do isolamento social ou das internações para os casos mais graves. E por falar em internação, no Hospital Municipal de Cubatão, apenas uma pessoa internada em um dos leitos da UTI Covid. Na enfermaria, não há ninguém internado até o momento. Vamos aos números da vacinação. Até o momento, foram aplicadas 265.837 doses do imunizante contra a Covid. Número que se divide entre primeira, segunda, terceira e dose única. Primeira dose foram 101.183. Segunda dose, 93.456. 67.803 pessoas já tomaram a terceira dose da vacina. E outras 3.395 foram imunizadas com a vacina de dose única. 79,45% da população de Cubatão já tomou pelo menos a primeira dose ou foi imunizado com a vacina de dose única. E você que tem mais de 50 anos e já tomou a terceira dose há mais de 4 meses, não esqueça de procurar uma unidade de saúde e tomar a segunda dose de reforço. Atenção, você com mais de 50 anos e também os profissionais que atuam na área de saúde poderão ser vacinados a partir desta segunda-feira, dia 6, contra o Covid-19. Mas não esqueça que a nova fase do reforço poderá ser aplicada após 4 meses a terceira dose. Pfizer, Janssen e AstraZeneca são os imunizantes que estão disponíveis, segundo a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Confira os locais de vacinação no site da Prefeitura Municipal de Cubatão. E ontem, diversos pontos da cidade sofreram com a alta das marés, resultado de uma frente fria associada a uma massa de ar de origem polar. O Tiago Reis nos fala mais a respeito. Vários bairros de Cubatão sofreram com inundações durante o domingo, apesar do sol. A chegada de uma massa de ar polar aliada a um ciclone extra-tropical no oceano e o período de lua cheia fizeram com que a maré subisse um metro e meio. O fenômeno se repetiu nesta segunda-feira. Ciclistas, motociclistas, carros, caminhões e ônibus tiveram dificuldades para trafegar em algumas regiões da cidade. Na região do Rio Casqueiro, a alta da maré também trouxe muito lixo. O fenômeno natural deve perder a intensidade a partir desta terça-feira. E essa massa de ar polar continua predominando nesta terça-feira, o que vai fazer com que as temperaturas não ultrapassem os 20 graus. Veja na previsão. Nesta terça-feira, em Cobatão, o dia amanhece nublado com possibilidade de garoa. À tarde, a nebulosidade diminui e o sol volta a predominar. As temperaturas seguem baixas e variam entre a mínima de 15 e máxima de apenas 20 graus. Os ventos sopram fracos e a umidade relativa do ar tem variação estimada entre 68% e 88% no decorrer da terça-feira. E hoje será realizada na Câmara Municipal de Cobatão a 20ª sessão ordinária com apenas um projeto de lei na ordem do dia. A Câmara Municipal de Cobatão realizará nesta terça-feira a 20ª sessão ordinária de 2022. Na ordem do dia, um projeto de lei, o dia nº 38, barra 2022, de autoria do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da lei orçamentária do município de Cobatão para o exercício de 2023 e da outras providências. A data é do dia 13 de abril de 2022 e está em primeira discussão. A presente sessão destina-se exclusivamente à apreciação da supremencionada propositura nos termos do parágrafo único do artigo 98 do Regimento Interno desta Casa. E dessa forma nós encerramos o Primeiras Notícias desta terça-feira. Um bom dia para você e até mais. A Câmara Municipal de Cobatão